Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite galera, olha o que chegou pra nós Galera, essa semana eu não tô indo buscar os pescados, não sei a Jéssica, mas tá vindo de lá Uma das empresas parceiras, vem e faz entrega pra mim já há alguns anos E aí galerinha, olha a sardinha Ó galera, de hoje, a sardinha, ela foi pra, daquela vez que a gente foi no CA GESP galera De 2,50, 3,50 o quilo, sardinha galerinha bateu 7 reais De 6, de mais ou menos, a 7,50 uma de boa qualidade Ó o quilo já subiu né, vocês viram Então uma caixa aí de 40 reais, digamos assim, 50, 70 Já é uma caixinha aí, que já pula por os seus 120, 150 reais né Muita diferença né galera, em pouco tempo Ó que top, brilhando as bitelas galerinha Chegou, chegou outros peixes, vou mostrar pra vocês Chegou a sardinha, a sardinha chegou agora há pouquinho Deve ser umas 8 horas da manhã Não fui pra ser asa A combosa galera, a gente tá arrumando a combosa Fazendo o motor dela O motorzinho deu pau E aí eu não tô indo buscar Tem um corcinha que dá pra buscar também Só que não tô indo nele galera, tá ficando mais pra rua Fechou? Vamos ver os outros de tela Ó que sardinha fresca galera Top, top Isso aqui, a esse valor galera Pode comercializar fácil aí, a uns 16 reais Até uns 19 Sabendo que você pagou 7,50 hoje Ela galera, uma novidade Uma dica, a sardinha A sardinha, quando for agora mais ou menos dia 30 de junho Já acaba a pesca dela Aí ela fica um mês sem pesca Ela fica julho todinho sem pesca Abre de novo em agosto A pesca volta de novo Aí vai ter sardinha de novo Ah, e nesse meio período que fica um mês, galerinha Que fica as congeladas Aí tem sardinha congelada até umas horas aí pra todo mundo Fechou galera? Ó, você viu Numa caixa Isso aqui não é por mal galera Às vezes, uma troca de caixa pra outra Tá uma sardinha boa Só que ó Cortada Ela não tá de má qualidade Só que foi cortada Dobrada Você pegar uma sardinha dessa daqui, galerinha E dobrar aqui, ó Você quebra ela Então pra você ver, ó Caixa boa Qualidade boa Sardinha top Fechou? Em dezembro também entra em pesca Aí ela fica Ó o caminhão do gás passando Ela fica, galerinha É novembro Dezembro Janeiro e fevereiro Fora de pesca Fechou? É os anos que fica sem sardinha Aí entra aquela sardinha lá Cheia de espinho O povo não gosta de comprar Aí a sardinha Que a gente mandou pra hoje também, galerinha Ó Panga Já tem vídeo do canal A gente limpando panga Top Fecho muito saboroso Carne pura Tem uns clientes que amam esse peixe, galera Muito bom mesmo Terça-feira, galera É um dos dias que o peixe tá mais fresco no Ceagés Terça A quinta Aquela coisinha top, 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 top demais E já sábado, galerinha Não costuma entrar Bem difícil entrar peixe novo no Ceagés Peguei esses aqui É pá entrega também De alguns clientes O pacu, né Esse aqui na verdade é o tambaqui E os panga Top Peixe de couro Molho Você faz isso aqui, galerinha É um peixe desse aqui, galera Tu faz esse peixe aqui no molho É uma delícia Por quê? Ele só tem o ossinho do meio, galera E a carne dele é grossa e sem espinho Eu tenho filé de panga que vem pra gente Filézinho congelado Coisa maravilhosa, galera Top, top, top Eu tenho até aqui Vou tirar de toda a mão Então eu vou abrir aqui pra vocês verem Pegar aqui na nossa Tipo aqui, galerinha Ó bem fadinho Esse aqui, galera É o filé de panga Pra você fazer, galera Um quilo desse filé aqui Vai mais ou menos uns quatro bitelos Desse daqui, ó E colocando a média Que ele tá com o seu um quilo Viu, galerinha? Um quilo Ó o bitelinho Sem espinho Carne pura Como comercializa esse bitel 59, 49 Um quilo do filé de panga Fechou? Olha o outro pinhazinho, galerinha Camarão cinza Só que esse camarão, galera Ele vem com o seu camarãozinho O P, galera Não é aquele camarão monstro, né? Que a gente costuma pegar Não entrou hoje Não tinha Fiz o pedido do grandão Mas não tinha Tinha o P Esse aqui é com Consome, galera No molho Frito Alho e óleo Top Esse aqui, galera A gente pagou nesse quilo Desse abençoado aqui 31,90 Dá pra comercializar Quanto? 49,90 Pra ficar show de bola Vender fácil Fechou? Camarãozinho A gente coloca na bandeja também Sai demais, galera Demais, demais Gosto Pessoal Próximo, galerinha Esse é o cinza P Pescada branca, galera Hoje, galera Ela entrou a quanto? Fresquinha Vermelhinha Ela entrou a 10 reais O quilo Comercializar ela Quanto? 19,90 Tirar 10 reais Em cima, galera Produto Pelo menos Tentar tirar, né? Por que, galera? Isso aqui não é o custo Só disso daqui Isso aqui você mantém Câmara Você tem que ter gelo Câmara fria, né? Pra você manter Esses abençoados Ou muito gelo, galera Então você tem Todo um custo Pra você manter Esses abençoados Pescadinha branca O P Original Olha o tamanho Das brutas, galera Que chegou hoje Olha o tamanho Dessas tilapas Galerinha, ó O palmo já deu Quase que metade dela Olha as bitelonas Qualidade Ó Tilapinha chegou hoje, galera Bateu 15,50 No Seasa, galera Então É tilapinha de 25 reais Pelo menos No quilo dela Ficou? E as bichas Veio grande Bonita Tilapinha de dar gosto Ó Fresquinha, fresquinha, fresquinha Ó, galera Claro, galera Você indo no Seasa Indo lá buscar Lá você tem mais Uma variedade Que você pode escolher Correto? Então Você tem mais disponibilidade Quando você faz o pedido Você não sabe O que entrou naquele dia No Seasa Então as vezes Tem um peixinho Que tá na promoção E você não sabe Porque você não foi lá Então você fez pedido Só fez pedido Do que você Tá precisando Do que você quer Não do que você Por exemplo Tem a possibilidade Lá de entrar As vezes entra tanto Peixe barato Como você não foi Você não fez o pedido Do peixe barato Porque você nem sabe Imagina que esteja lá E aí você Obviamente não compra Né? Então É legal quando você Pede Porque você não Gasta gasolina Não Não faz nada Não faz nada Não sai de casa De madrugada Lá tá abrindo uma hora Ó o que eu vi na fresca, galera Top demais Não Principalmente não Corre perigo Né galera Tudo pode acontecer De madrugada Furar um pneu Pode acontecer Qualquer tipo de coisa Na estrada E sempre de madrugada Né galera No caminho Para o Seaso Você encontra Todo tipo de gente Que presta Ou que não presta Só que você perde Esses dias galera Depois da Semana Santa Eu tava indo retirar Galera Essa é a curvina P Tá? É a curvina P Ela veio a Nove reais o quilo Vai bater uns Dezenove e noventa Tá bom? Corre em linha P Fechou? Vende bem Sai bem galera O povo gosta De fazer burro As grandonas galera Eu costumo pegar ela Quando? Já para começo de mês Porque O povo Entra dia vinte Galerinha Já quer Pegar menor Por conta do valor Para pagar mais barato Entendeu? Então Se você Pega umas grandonas Aquelas de dois Três quilos Você coloca Entre dia vinte Dia vinte e nove Você coloca Essas vitelas Galera Elas dão mais ou menos Aí os seus Dois, três quilos Aí um peixe só Dá os seus Quarenta, sessenta reais O cliente chora Não quer pagar Ele prefere pegar Uma curvina dessa aqui Por exemplo Pequena Dá catorze Quinze reais Para ele estar de boa Por conta de Final de mês Galera Mas chega No começo de mês Bate dia trinta Dia trinta e um Você pode ter Astilar Para as curvinas Os pacu Tamba Os maiores que tiver E o povo Galerinha Paga Porque eles estão Com dinheiro E não menos Importante Galera Olha o nosso Porquinho Que veio Porquinhozinho Inteirão Bitelo Bitelo Bonito Obviamente Nós vamos cortar A gozinha Que ele vem Galera É dele mesmo Então corta a cabeça Tem vídeo no canal Da gente Como fazer A limpeza De porquinho Tira 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 Esse couro E tem aqueles Bitelo Bonito Que vocês Costumam Comprar E ver Vermelhinho Esse é o Portinho Top Tá inteiro Tem que ainda Fazer o Colézão Dele Pra colocar Venda E demais Galera Foi o Descongeladinho Que eu peguei Olha galerinha A manjubinha Não tinha Fresca Galera Hoje a manjubinha Não tinha Fresca Então Como que ela Vem A gente Pediu dela Congelada Olha como Ela vem Congeladinha Quando não tem Tu Vai ter que Tu mesmo Se não tem Fresca Vai ter que Ser Congeladinha Sempre galerinha Tem um cliente Que pede Que quer Ah porque eu gosto Porque eu quero Quero fazer fritinha E tal Então é melhor Você ter Do que o cliente Pedir E tá faltando Fechou Galera o outro Aqui ó Vem assim Esse daqui Vou ver se é O cação Ou o filé Da tilápia Olha o armazenamento Galera Que top Gelinho ó Por cima Olha que lindo E o Nosso abençoadinho Do cação Fresco Galera Esse aqui Galera É bem difícil Pegar ele Fresco Geralmente Vem ele Congelado Obviamente Você paga Mais caro Ó Galerinha Que top Vou tentar pegar Aqui no ursinho Só pra vocês Terem uma ideia Ó Um caçãozinho Fresquinho Pra quem gosta Do molho Aí aproveita Sem espinho Nenhum Né Show de bola Pegando só em peixe Né galerinha Mão tá limpinha Só encostando em peixe Mas esse é o cação Fresco Fechou E aí galera Ó Plaquinha de gelo Vem E ele vem galera Todos esses peixes Vem no Naqueles caminhão É Refrigerado Ó O filézinho de tilápia Fresquinho Top E aí galera Só colocar A venda Né Pegar todos eles Vermelhinho Coisa linda Trabalha bonito demais Ó um bitelinho desse aqui Colocar Pode fazer o filé de tilápia Ou galera Aproveitar E já comprar o filé Você vai pagar aí Uns 5, 7 reais Mais caro Porque você já tá comprando Só o filé De você não tá fazendo Mas te alivia o trabalho Fechou Galerinha Hoje foi o vídeo De hoje galera Mostrando esses pescados Que acabou de chegar Fechou galerinha Galerinha curta Compartilha Ajuda a gente A bater esses mil inscritos E até o próximo vídeo Fui